E até, deixa eu puxar o gancho aqui para a Rádio Justiça, a questão de formação do operador do direito, do aluno do curso de direito, que muitas vezes acompanha, né? Temos ali programas bacanas, interessantes. Saber Direito, o professor Paulo já participou. Olha, é interessante, porque toda sexta-feira eu entrevisto quem vai participar do Saber Direito da próxima semana. E quase 99% falam, eu ouvi o Saber Direito quando estava estudando e hoje tenho o prazer de estar aqui ministrando as aulas do Saber Direito. Acredito que o Saber Direito é o programa de maior sucesso na Rádio e na TV Justiça porque traz conteúdo. E tem gente que não conhece o Saber Direito, né, professor? É, e assim, o Saber Direito, falando da difusão, ele tem uma penetração muito grande em estudantes de direito. Quando eu gravei lá o Saber Direito, a época eu ainda dava aula na graduação, não falei para ninguém e tal, que tinha ido gravar, e aí eu não me lembrava quando que ia sair, teve uma retransmissão. E três alunos vieram me provar, ah, professor, eu vi lá. Temas variados. Pô, super legal. Temas variados do direito. Já vi direito do idoso, direito do consumidor, não lembro a pauta sua, qual que foi? De direito privado. Não, tem assuntos que a gente não acha em cursos regulares, assim, por exemplo, eu já vi no Saber Direito, direito de seguros, né, o professor Marcelos, ele foi lá falar de direito securitário. É algo que você não acha, por exemplo. Previdenciário. Você não acha em grade de cursos ou de concursos, assim, então. Tem algumas matérias, assim, que lá no Saber Direito eu vi e não vi em nenhum outro lugar. Talvez para ter contato ou trabalhar com uma área ou fazer uma pós-graduação específica na área me desse ali um conhecimento. Mas eu acho esse... Eu fui um público, na época do concurso, fui um dos públicos, né, um integrante lá do público do Saber Direito. É, eu acho que é interessante, falando aqui do lado de cá, do entrevistado, digamos assim, lá no Saber Direito, na rádio também, são às vezes temas que, muito curiosos, são temas que muitas vezes a gente não tem até espaço para discutir fora da rádio e da TV Justiça. Seja por ser muito especializado, né, com o Direito Securitário. Cinco aulas de Direito Securitário. Você não vai fazer uma disciplina dentro da Faculdade de Direito sobre esse aspecto. Direito Militar. Direito Militar. Processual Militar, às vezes. Até para concurso mesmo, né, um tema bem interessante que talvez a pessoa não tenha tido contato algum. Algo muito específico, muito pontual, um julgamento muito pontual. A gente tem essa oportunidade de comentar. Eu me lembro justamente desses, daqueles julgados memoráveis que a gente teve junto ao STF. Um caso curiosíssimo envolvendo direito público, direito privado, um Estado querendo zucapir terra do outro Estado. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu nunca teria imaginado, né, se fosse um estudante de Direito que estava pensando, estudando, começando na faculdade. Pô, que coisa curiosa. Então, eu acho que tem esse papel também, não só o papel de cidadania, que eu acho que é central da rádio, mas também esse papel para o próprio público jurídico, né? Tem muito público jurídico. Tem, tem sim. Muita gente acompanha do público jurídico. Alguns participam, dão um feedback ali pelo WhatsApp para dizer que está acompanhando. Então, eu acho que tem um feedback ali pelo WhatsApp para dizer que está acompanhando.